Estamos de volta, não vou falar nada, por favor. Estamos de volta, rapidamente, aqui vamos falar do Sul-Americano. É rápido. Rapidamente. Sul-Americano Brasil deu adeus ao título, Sul-Americano Sub-20, apesar de ter goleado ontem a seleção do Peru, Brasil ainda na disputa, a vaga direta nos Jogos Olímpicos de 2016, caso permaneça na segunda colocação, apenas o primeiro e o segundo se classificam direto para os Jogos, terceiro e quarto direto para o Mundial. Chegamos. Chegamos. Spider. A Spider, primeiro, daqui a pouquinho. Eu quero o Biosamba. O Biosamba, o Biosamba. Vamos falar primeiro do Spider aqui, o UFC Spider quebrou o silêncio e falou ontem sobre o doping, vamos ver. Em comunicado divulgado ontem, Anderson Silva disse que é inocente. Flagrado em exame realizado pela Comissão Atlética de Nevada, o ex-campeão dos pesos médios garantiu que vai lutar para limpar seu nome e provar sua inocência. O médico Márcio Tanuri, diretor da Comissão Atlética Brasileira de MMA, diz que acredita na inocência de Spider, já que ele tem uma carreira exemplar e que nunca passou por algo parecido em toda a trajetória no esporte. O caso, como era de se esperar, causou polêmica. Desafeto antigo, o ex-lutador Cheo Sonnen disse à imprensa que Anderson deve confessar o erro, caso tenha cometido. O cara aproveitou e pegou uma carona, né? Ah, né? Porque ele tem birra com o Spider, com Anderson Silva. Agora, só um detalhezinho aqui. Ele vai ser julgado antes da contraprova. Faz algum sentido? Ou não? Nenhum, né? E para ele é complicado porque ele sempre defendeu, teve uma postura pessoal contra as drogas. Quer dizer, não afeta só o resultado da luta, mas a imagem dele. A imagem dele do esporte, né? Que ele não defendeu. Agora as imagens são fortes. Não, eu vou sentar, eu vou pedir licença, vou sair de quadro porque eu quero assistir essa reportagem sentado. Então vai lá, senta lá. Atenção, hein? Com a chegada do carnaval, eu e o repórter Marcos Clementino, o intrépido, resolvemos acompanhar uma aula de samba com a bateria da Rosas de Ouro. Meu Deus. Vamos ver isso. As vésperas do carnaval, a hora do esporte vai mostrar algo muito diferente. É o que, Cadu? É o bio-samba. A gente tá na época, né, chegando perto do carnaval, Marcão, a gente tentou fazer uma aula que mistura ginástica com samba. Foi provado que eu não tenho a mínima noção e você também não. Então vamos lá ver, vamos descobrir. O bio-samba é só felicidade. É uma aula que a gente traz felicidade para as academias, juntamente com a escola maravilhosa rosas de ouro e a gente é uma satisfação muito grande estar aqui com todos eles. O samba, primeiro que é maravilhoso, trabalha toda a coordenação motora, você vai perder calorias de uma forma divertida, eficiente. 700 calorias eu garanto nessa aula. Agora, se não tem um samba no pé igual eu, Cadu, como a gente perde caloria? Só de tentar aprender, de tentar sambar, calorias estão sendo gastas. A aula queima mais caloria ou aprende samba? Queima mais caloria. O samba fica pra depois. O samba vai no ritmo. Agora, quanto segredo, aqui tem jeito? Com certeza. E aí, vamos para essa batalha agora? Marcos Clementino, Cardu Cortez. Quem ganha essa briga? Agora eu vou mostrar o que é samba no pé. Vem comigo. Aqui tem cor, aqui tem samba na raiz. Encerramos por aqui, meu caro Marcão. Foi realmente divertido o bio-samba. E nós dois, realmente, vamos fazer matéria de futebol, vamos fazer matéria de outras coisas, que a gente se dá melhor. Tchau. Meu Deus do céu. A gente preparou aqui, por gente, ele não sabe de nada, tá? Por favor. Celso, agora como é que era lá? Aqui é o samba. Samba no pé? Aqui, ó. Tá bom, ó, parece o seu boneco, né, Kitinho? Agora você vai mexer aqui. O negócio é você mexer, 700 calorias, pô. Dá um chocolatizinho, uma barra. Quanto? Quatro, quatro, quatro? Umas três barras. Olha lá, ó. Cadu, você tá errando a técnica. Na verdade, o samba, se você mexe aqui bem e sorrir, não importa o que você faz com o pé, entendeu? Aqui, Gabriela Maia, eu aceito a Gabriela Maia, por gentileza. Compareça, me sinto, Gabriela Maia. Tô te dando uma dica pra próxima, Cadu Cortez. Tô te ajudando. Olha, a sorte de Gabriela Maia é que o nosso tempo está esgotado, mas olha, quem sabe até o Carnaval a gente convence essa criatura. Cadu Cortez. Eu preciso admitir que você tem coragem. Valeu. Valeu, o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre o Brasil e o mundo, aulas de samba, fala com Cadu, não. Entra lá na nossa página da internet, cemais.com.br, barra jornalismo. Uma ótima tarde pra você. Fica agora com o JC Debate, que hoje fala sobre a síndrome de covarde, quando o homem tem sintomas típicos da gestação. Uma boa tarde pra você. Amanhã tem mais o JC Primeira Edição, meio-dia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri